Fala aí galera do TemAndroid, beleza? Hoje eu venho trazer os melhores jogos Android. Vamos à lista? Começando com o primeiro, Bendy e Nightmare Run. Nesse jogo a gente controla o personagem Bendy, onde a gente tem que correr do chefe. Ou derrotá-lo. Nesse jogo tem 3 missões. Coletar uma quantidade de sopas, derrotar o chefe e derrotar o chefe sem tomar dano. É um jogo bastante divertido porque cada vez que você mais vai avançando no jogo, mais difícil os chefes vão ficando. E mais difícil vai ficar de desviar dos ataques dele. Da além dele ter esse estilo preto e branco que eu achei bem bacana. É da hora esse jogo. Indo para o próximo, Fórmula 1 Races Championship. Como o jogo já diz, é um jogo de Fórmula 1. Onde você joga com o carro de Fórmula 1. E tem que ganhar em primeiro lugar. O jogo tem vários estilos. Você pode, é claro, jogar multiplayer também com outros jogadores. Isso é bacana também. E aí você pode ver a minha mobilidade de dirigir um carro de Fórmula 1. Não é tão fácil. E por incrível que pareça, esses carros de Fórmula 1 tem nitro. Ok, né? É bem interessante isso. O carro de Fórmula 1 possui nitro. Indo para o próximo, para quem gosta de jogos no estilo The Wisted Metal. Temos o Metal Madness. É um jogo onde você joga com três jogadores. Três do seu time. Três do seu time inimigo. E você tem que destruir o carro deles. Uma quantidade de vezes. Você vai equipando o seu carro com armas melhores. Por exemplo, metralhadoras, shotguns, rifles. E você vai mudando de carros também. É bem bacana esse jogo. Eu até achei bem da hora. Pena que não tem muita gente jogando online. Pode ver que tem muito boot por causa disso. Mas é bem da hora esse jogo. E agora um jogo que eu acho que vai fazer bastante fama. Que é uma mistura de jogo de tiro em terceira pessoa. Com estilo Clash Royale. Você controla os personagens. E tem que destruir as torres inimigas. Uma do lado esquerdo. Outra do lado direito. E depois a torre do rei. É bem interessante isso. E é claro que não é assim que consegue a vitória. Mas eu achei bem legal que... Você derrotando os inimigos. Os inimigos vão perdendo pontos. E assim você chega na vitória também. É bem legal pois tem várias classes para selecionar. Agora um joguinho... Signo estilo sexta-feira 13 né. É o Identity V. É um jogo meio antigo mas é bem legal. Pois você tem que derrotar os... As crianças né. E pegar elas e colocá-las em um... Uma espécie de cadeira de tortura. E deixar elas lá. E é claro. Você vê como sobrevivente. Você tem que completar os objetivos para escapar. Como caçador você tem que impedir. Bem simples. É o estilo sexta-feira 13 mesmo. Então galera. Se gostaram do vídeo. Deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido. Falou! Tchau. 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 Tchau.